Beleza? Eu sou o Michel de Biologia aqui, nossa terceira aula de cordados. Agora a gente vai passar para o grupo dos anfíbios e para o grupo dos répteis. Quando falamos agora em vertebrados, aqueles que têm crânio e coluna vertebral, devemos destacar também que eles apresentaram uma evolução ambiental partindo do meio aquático e chegando ao meio terrestre. O que permitiu que chegassem ao ambiente terrestre? A aquisição de quatro apêndices locomotores. Então hoje a gente começa a discutir, depois da superclasse dos peixes que falamos na aula passada, a superclasse dos tetrapodes. Tetraquatro, podespés, patas, aqueles que apresentam quatro apêndices locomotores, o que permitiu a chegada na Terra. Espera aí, quando falamos em transição da água para a Terra, devemos pensar que os peixes ósseos, os teíctes, ancestrais dos teíctes atuais, deram origem aos ancestrais dos anfíbios atuais. Então a origem dos primeiros tetrápodes, os anfíbios, teria ocorrido há milhões de anos a partir de peixes ósseos que tinham capacidade de pegar o oxigênio da atmosfera e conseguiam se deslocar no meio terrestre. Então nós temos que olhar um pouco mais agora para a evolução dos peixes. Quando olhamos para os vertebrados, notamos que tivemos dentro dos cordados, aqueles que têm notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais faringianos e cauda pós-anal, inicialmente a aquisição da coluna vertebral e do crânio. Então aí surgem os craniados ou vertebrados. Os primeiros craniados ou vertebrados, como falamos em aula anterior, os agnatos, as lampreias, não apresentam mandíbula. A aquisição da mandíbula permite o aparecimento dos peixes, que ocorreu aqui. Os primeiros vertebrados, as lampreias, já apresentavam esqueleto interno, mas de natureza cartilaginosa. Então, dos primeiros vertebrados cartilaginosos sem mandíbula, os agnatos, surgiram os cartilaginosos com mandíbula, os condrictes, que incluem tubarões, arraias e quimeras. Agora, a aquisição do endoesqueleto ósseo, formado agora por tecido conjuntivo ósseo, permite o aparecimento da classe dos osteictes. E aí nós temos os teictes, dois grandes grupos, que merecem agora o seu destaque. Nós temos os sarcopterígeos e os actinopterígeos. Os actinopterígeos formam a maioria dos peixes ósseos com 24 mil espécies. Quando nós temos agora nadadeiras radiadas, sustentadas agora por raios ósseos. Mas um grupo derivado, os sarcopterígeos, apresentam nadadeiras lobadas, articuladas. Associando essas nadadeiras lobadas à bexiga natatória modificada em pulmão, que permite respiração aérea, Os peixes ósseos dipinóicos ou pulmonados foram os ancestrais dos primeiros anfíbios. Estes animais passaram a viver na transição do ambiente aquático terrestre, buscando novos nichos ecológicos para reduzir a competição, se alimentando de insetos nas margens dos lagos, por exemplo, cada vez mais explorando o ambiente ao redor, até que, por mutações e recombinações, originaram indivíduos com capacidade de deslocamento a partir de nadadeiras lobadas modificadas em apêndices locomotores. Então, a partir dos sarcopterígeos, nós tivemos agora a origem dos tetrapodes vertebrados com quatro apêndices locomotores. Vamos falar hoje do primeiro grupo, que é o primeiro a chegar no ambiente terrestre, dentre os vertebrados, que são os anfíbios, e depois do primeiro grupo a dominar o ambiente terrestre, que seriam agora os répteis. Pois bem, vamos então seguir caracterizando a superclasse dos tetrápolis e dentro desta, a classe dos anfíbios. Anfidois biovida são os primeiros vertebrados com quatro apêndices locomotores, vamos incluir aqui sapos, rãs, pererecas, salamandras, e eles têm duas vidas. Anfi quer dizer dois, bio quer dizer vida. Por quê? Porque a fase inicial deles é na água. Isso é uma fase larval aquática. Ainda tem uma larva agora, tem desenvolvimento indireto, assim como os peixes ósseos, seus ancestrais apresentavam. E a fase adulta terrestre, com os quatro apêndices locomotores, assim como os ancestrais, os teictis, eles também apresentam endoesqueleto ósseo. Peraí, os anfíbios então chegaram ao ambiente terrestre. Beleza? Eles têm isso graças ao pulmão agora, que permite respiração aérea, mas esse pulmão só aparece no adulto. Na fase larval, eles terão respiração branquial. Peraí, esse pulmão vem da bexiga natatória modificada na evolução. Esse pulmão sozinho já dá conta do recado? Não, esse pulmão tem pequena superfície de contato. Esse pulmão não consegue expandir muito agora a cavidade torácica. Esse pulmão não oferece todo o oxigênio que o metabolismo necessita. O que nós observamos? Três tipos de respiração ao longo da vida de um mesmo anfíbio. Nós observamos agora que na fase larval nós temos respiração branquial. As branquias são expansões da epiderme extremamente permeáveis, que têm grandes perfis de contato com o meio aquático, permitindo entrada do O2 para a corrente sanguínea e saída do CO2 da corrente sanguínea. Mas essa respiração branquial só é encontrada nos girinos, nas larvas. Quando ele vai se tornar adulto, ele sofre uma mudança anatômica e fisiológica, que a gente vai ver daqui a pouco é a metamorfose, e aí as branquias regridem. Em alguns poucos anfíbios elas até permanecem, em caso do oxolote, mas a maioria vai regredir. E aí ele desenvolve o pulmão. Só que o pulmão aqui apresenta uma pequena superfície de contato. Se nós considerarmos agora a quantidade de ar que ele consegue pegar e a velocidade que essa troca é feita, não atende a demanda do animal. Então esse pulmão saculiforme, que precisa superfície interna, ele sozinho não dá conta do recado. Como é que o animal vai conseguir o oxênio que ele precisa? Através da pele. Então o O2, por difusão, atravessa a pele permeável. O seu O2 também sai por difusão. Então eles têm três respirações ao longo da vida. Branquial na fase laval e respiração pulmonar e cutânea na fase adulta. Peraí, Michel. Essa pele deles então é fina, é permeável, úmida? Sim. Mas isso não é um problema? É porque ele desidrata. Ele desidrata muito fácil no ambiente terrestre. Então eles têm que viver, é mais um dos motivos que eles têm que ficar na terra, porém próximos à água, porque eles podem desidratar com facilidade. Por um lado isso é ruim, então, uma pele fina e permeável, porque desidrata fácil. Por outro lado, favorece as trocas gasosas. Então, quando consideramos agora esse tegumento, essa pele fina e permeável, por um lado isso é bom, permite trocas gasosas com a atmosfera. Por outro lado, ele pode desidratar rapidamente. Veremos que a distribuição geográfica dos anfíbios é limitada ao ambiente terrestre úmido, próximos a rios, próximos a lagos. Esse é um dos motivos. E aqui vem um destaque, que já foi questão de vestibular. Qual grupo animal apresenta a maior variedade respiratória ao longo da vida de um mesmo ser? Os anfíbios. Os anfíbios têm três respirações ao longo da vida de um mesmo ser. Na fase larval, respiração branquial, girino. Na fase adulta, sofre uma etamorfose, tem pulmão, mas ainda respira pela pele. Então, ele tem respiração pulmonar e respiração cutânea. Perfeito. Você destaca também a circulação deles. A circulação em todos os vertebrados, ela é fechada. O sangue só fica dentro dos vasos. Mas pela primeira vez, nós temos dois fluxos pelo coração. Vai ver isso melhor depois na aula de circulação. Nós temos um fluxo arterial e um fluxo venoso. Nos peixes, só encontrávamos um fluxo. A circulação nos peixes era simples. No caso, lá só passava sangue venoso por um coração com um átrio e um ventrículo. Aqui, nós teremos dois átrios, duas cavidades recebendo sangue e um ventrículo apenas. A circulação é dupla, tem um fluxo arterial e um fluxo venoso. Porém, mistura-se o sangue arterial e venoso nesse único ventrículo. Por isso que a circulação é dita incompleta. Essa mistura não é uma grande eficiência evolutiva, porque agora você manda sangue com CO2, sangue venoso, misturado ao sangue arterial para o corpo, quando você só queria mandar, na verdade, oxigênio para ser utilizado. Veremos, posteriormente, que a tendência evolutiva é a separação do sangue arterial e do sangue venoso no coração. E aí, nós vamos adquirir a circulação completa. Uma sola A para frente em aves e mamíferos. Beleza? Ora, na fase larval, eles têm água à vontade. Na fase adulta, na terra, tem que economizar um pouco. Então, quando você vê a excreção que é feita pelos rins, eles excretam amônia na fase aquática, porque a amônia é tóxica, extremamente solúvel em água, gasta-se muita água para eliminar, mas consegue-se água à vontade na fase larval, porque ele está dentro da água. Mas, na fase adulta, eles passam a eliminar uma excreta menos tóxica agora e que não precisa de tanta água para ser dissolvida. A ureia. Então, eles são amoniotélicos na fase larval, ureotélicos na fase adulta. Perfeito? E aí, nós temos que lembrar da metamorfose, que é a mudança anatômica e fisiológica no corpo que permite a passagem, a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, como é que eu caracterizo agora? A larva aquática, o popular girino dos anfíbios, tem cauda, tem respiração branquial e excreta amônia através do seu sistema de eliminação, de excreção. Pois bem, e quando ele se torna adulto? A maioria dos anfíbios agora, na exceção agora da cobra-cega, dos ápodes, desenvolve quatro apêndices locomotores, são tetrápodes, forma pulmões, saculiformes, mas respira pela pele também, e passa a excretar ureia para economizar água. Cuidado, se o vestibular pergunta qual é a excreção típica do anfíbio, você vai falar ureia, porque você tem que pensar no adulto para caracterizar a espécie. Mas se ele pergunta quais são as excreções encontradas em um anfíbio ao longo da sua vida, você vai ter que falar amônia na fase larval, ureia na fase adulta. Perfeito? Ora, e como é que é essa metamorfose? Vamos ver aqui. Notamos agora que o macho e a fêmea adultos, no ambiente agora, tem que realizar a reprodução propriamente dita, essa reprodução tem que acontecer dentro d'água. Então o macho e a fêmea liberam gametas na água, onde eles estão próximos, fazem essa liberação conjuntamente, para aumentar a chance agora da fecundação. Então a fecundação é externa, os gametas são lançados no ambiente aquático. Para garantir que vai ter maior chance de fecundação, o acesso reprodutivo, os adultos vão eliminar gametas na água ao mesmo tempo. Então eles se abraçam, se juntam, isso é chamado de amplexo ou abraço nupcial. Lancei espermatozoides e óvulos ao mesmo tempo, formam zigotos, ovos e uma cápsula gelatinosa. Não tem casca rígida aqui. Esse ovo tem que ficar dentro d'água. Depois de algum tempo, este ovo eclode e sai a larva propriamente dita, que é o girino com branquias, eliminando a amônia. Perfeito? Com o tempo, ele vai buscando alimento, vai conseguindo nutrientes, matéria, e ele vai desenvolvendo o seu corpo, graças a um estímulo hormonal também. Você começa a ter a metamorfose propriamente dita. A metamorfose vai prepará-lo para a vida adulta terrestre. A metamorfose permite a transição da água para a terra. Então aparecem membros posteriores primeiro, depois os anteriores, as quatro patas. Formam-se o pulmão saculiforme, que vai permitir a respiração aérea, e ele passa a excretar a ureia para economizar água. E aí você vê a regressão da cauda nos anuros, a ausência ourocauda, que é o caso dos sapos, mas essa cauda persiste nos urodelos, que são as salamandras. A regressão da cauda, isso também já foi questão de vestibular, a cauda não cai. As células da cauda, por estímulo hormonal, sofrem autólise, D, ruptura dos lisossomos, as vesículas com enzimas líticas, digestivas. Isso permite a morte das células, elas são degradadas, e os seus componentes são reaproveitados pelo organismo para a formação de outras estruturas. Então você tem autólise, aumentando a atividade lisossômica por ruptura agora das membranas lisossômicas. As enzimas degradam a célula inteira, as células da cauda morrem, e a matéria, as moléculas que formam essa cauda, são usadas para formar outra parte do corpo do animal. Espera aí. Então vamos enfatizar. A reprodução é dependente da água ambiental. Mais um motivo para eles ficarem sempre próximos da água. A fecundação é externa, os ovos com membrana gelatinosa não têm casca rígida, têm uma casca finíssima, se ficasse fora da água morreria desidratada. E o desenvolvimento aqui é indireto, eles têm uma fase larval aquática, onde esse indivíduo tem brânquias. Então ele tem que ficar dentro d'água. Isso nos leva a uma conclusão. A distribuição geográfica dos anfíbios é limitada aos ambientes terrestres úmidos. Você não vai ver um anfíbio no meio do deserto. Ele vai ter que ficar agora próximo do rio, próximo do lago, porque ele tem que voltar lá para hidratar a sua pele, senão ele vai sofrer desidratação, eu falo dos argumentos permeáveis, e também porque a reprodução dele depende da água do ambiente. Anfíbios são extremamente sensíveis. Menor variação de temperatura, menor acúmulo de substâncias químicas no ambiente, afeta seu metabolismo, e o aparecimento agora de alterações morfológicas e fisiológicas, que leva à morte prematura. Então você consegue descrever se o ambiente está sendo afetado, principalmente pela ação humana, ação antrópica. De repente você tem um ambiente terrestre úmido, era esperado encontrar anfíbios ali, e você não está encontrando, ou você está encontrando agora anfíbios disformes, e isso é um indicativo de que está havendo alguma coisa no ambiente, mesmo que não seja visível, mesmo que você não consiga sentir um cheiro, ver nenhuma coloração estranha nada, mas alguma coisa no ambiente está errada, e está afetando os anfíbios. Eles são, então, excelentes indicadores de qualidade ambiental. são muito sensíveis a poluentes ou alterações mínimas de seus ecossistemas. Hoje nós temos um problema sério de redução da biodiversidade dos anfíbios, principalmente por causa de fenômenos gerados pelo homem, como o aquecimento global. Ora, com isso em mente, vamos organizar a classe dos anfíbios em três ordens. Então, nós temos agora, evolutivamente falando, os apodes ou guiminofionas, como as cobras cegas não apresentam patas. Ainda seriam uma transição agora dos primeiros tetrápodes para os anfíbios propriamente ditos. Aí nós temos os urodelos, que são as salamandras, as axolotes, que apresentam patas e mantêm a cauda da fase larval. E os anfíbios anuros, urucauda, não, negação, perdem a cauda na fase adulta, adultos sem cauda. São sapos, rãs e pererecas. Cuidado! Alguns anfíbios anuros apresentam, no dorso, glândulas de veneno que se rompem com facilidade e evitam a predação. Aqui, só para deixar claro, coloração chamativa indica perigo na natureza. Não me devore que eu sou venenoso. Então, esse aqui é um anfíbio com a coloração que chama muita atenção no ambiente. É para afugentar seus predadores. Ó, não vem me predar não, vai se dar mal. Então, eles apresentam veneno com ação passiva. Não é para eles atacarem a presa, é para ele evitar a predação deles. Tá? E aí nós temos urodelos, como o axolote, que nesse caso aqui, evidente, ainda tem as brânquias, mesmo quando adulto. Isso acontece em algumas espécies. E a cobra cega e é um anfíbio. Não é uma cobra, não é um cobra verdadeiro, um réptil. Por quê? Porque tem pele fina e impermeável, tem fase larval, tem reprodução imitante da água. Répteis de verdade, como a gente vai ver agora, não dependem mais da água para reprodução e apresentam um tegumento impermeável com queratina. Então, a cobra cega não é uma cobra. Um anfíbio, apodi, sem patas na fase adulta. Ora, com tudo isso, podemos avançar para os répteis. Réptil é aquele que rasteja, ou seja, são os vertebrados rastejantes. Enquanto os anfíbios foram os primeiros tetrápodes, mas que ainda tinham distribuição geográfica limitada ao ambiente terrestre úmido, são os primeiros a apresentarem quatro patas, mas ainda tem pele fina e impermeável, ainda depende da água para reprodução. Então, répteis conquistaram o ambiente terrestre e irradiaram de tal maneira, ocupando os nichos ecológicos do ambiente, que originaram os famosos dinossauros. Por que eles conseguiram fazer isso? Por que eles foram os primeiros vertebrados na escala evolutiva que dominaram o ambiente terrestre? Por uma série de características que chamam a atenção. Em primeiro lugar, a sua pele. camada mais periférica, a epiderme, teve agora o acúmulo de uma proteína chamada queratina no interior das células. A queratina é uma proteína, não me confundam queratina com quitina, quitina é açúcar da casca de artrópodes, a gente já falou lá na aula de artrópodes, queratina é proteína que vai impregnar o citoplasma, a célula morre, mas permanece ali formando um bloqueio que não deixa a água do corpo ser perdida para o ambiente. Então a epiderme queratinizada é a primeira adaptação agora que permite aos répteis sobreviver no ambiente terrestre, mesmo em regiões secas. Eles não têm mais fase larval, o desenvolvimento é direto e tem respiração pulmonar a vida inteira, respiração exclusivamente pulmonar, ou seja, só faz troca gasosa com a atmosfera, não tem mais respiração como é aquático em nenhum momento da vida. Eliminam ácido úrico na excreção, que é uma excreta sólida, não gastam água do corpo na eliminação de resíduo nitrogenado, não podem sobreviver em regiões secas porque eles não estão perdendo água na urina e na reprodução, além da fecundação interna com a cópula, o macho encaixa no corpo da fêmea para lançar os gametas lá dentro, nós temos um ovo com casca rígida e dentro desse ovo anexos embrionários que permitem ao embrião sobreviver no ambiente terrestre. Surge o córion, ou córion, membrana impermeabilizante, alantoide, que armazena as excretas do embrião, além de facilitar a troca gasosa e degradar o cálcio da casca. Nós temos um grande saco vitelino, que é o exato saco vitelino que tem surgido lá nos peixes, aqui ele se torna bem maior para armazenar todo o alimento que o embrião precisa até o nascimento, mas aqui eu chamo a atenção para a bolsa com líquido que envolve o embrião, o amnion, daqui para frente todos os vertebrados vão apresentar essa bolsa com líquido, nós vamos chamá-los de amniotas. Agora eu consigo ter o embrião hidratado, protegido quando impactos mecânicos, com o alimento, sem ter intoxicação com os resíduos, ele pode se desenvolver fora da água. Então esse ovo com casca dura e anexos embrionários permitiu a sobrevivência do embrião longe da água, permitiu junto com a pele impermeável, respiração exclusivamente pulmonar, fecundação interna permitiu que eles avançassem, migrassem para longe da água. Isso aqui permitiu que encontrássemos répteis, por exemplo, no deserto. Então isso aqui permite agora a conquista do ambiente terrestre pelos répteis. Ah, a gente deixa destacado aqui. A pele, o tegumento impermeável graças agora à aquisição da queratina. Essa queratina vai matar as células e essas células podem formar verdadeiros aglomerados de escamas de origem epidérmica. Cuidado quando falarmos em tipos de escamas. Lá nos peixes cartilaginosos tinha escama dermoepidérmica, que origina a epiderme na derme. Os peixes ósseos tem escama dérmica, só na segunda camada da pele que é originada. Aqui em répteis tem escamas epidérmicas, originadas na camada mais periférica na pele. Além do tegumento impermeável queratinizado, a excreção de ácido úrico insolúvel e a independência da água para a fecundação. A excreção de ácido úrico insolúvel permite economia de água na urina. Você não está perdendo água no processo de eliminação de resíduos. Não precisa ficar ingerindo água toda hora. E não depende da água para a reprodução. A fecundação é interna com a cópula. O ovo pode ser mantido longe da água porque tem casca dura e anexos embrionários que mantém hidratação e protegem o embrião. E o que nasce já é igualzinho adulto, só precisa crescer. Não tem fase larval aquática, respiração pulmonar a vida inteira. Ah, legal! Então o grupo dos répteis que incluem lagartos, cobras, tartarugas, crocodilos, tem respiração pulmonar a vida inteira. O grupo das tartarugas, jabutisicagos, os quelônios, não consegue expandir muito agora a caixa torácica devido a carapaça óssea fundida da coluna e o plastrão ventral. Então o que eles têm? Uma troca gasosa acessória pela região da cloaca. A região da cloaca não tem tanta queratina, o que vai permitir trocas gasosas pelo tegumento da cloaca com vasos sanguíneos periféricos daquela região. A circulação continua fechada em todos os vertebrados, o sangue só fica dentro dos vasos, continua com dois fluxos no coração, arterial e venosa dupla, que mistura sangue arterial com venoso. Ah, mas é igualzinho dos anfíbios? Não, a gente vai ver depois na outra circulação. Há uma mistura menor que já tem um septo parcial interventricular. Nos crocodilianos, divide completamente o coração em quatro cavidades. É o primeiro grupo a ter coração tetracavitário, mas ainda mistura o sangue arterial e venoso nos vasos que saem do coração no chamado foramenem. Então cuidado, crocodilianos já tem o coração com quatro cavidades, dois atos, dois ventrículos, mas ainda mistura fora do coração. Tá? Depois vamos ver isso com mais detalhes. Nós temos a excreção de ácido duro, como eu falei, insolúvel, que permite a economia de água do organismo e a reprodução independente da água. Como? Reconheção interna, que não tem a cópula, você tem o M-pênis no macho, que fica voltado para dentro, aí no momento da reprodução ao entumecimento e se volta para fora e encaixa na cloaca da fêmea agora para permitir que os gametas masculinos sejam lançados lá dentro. Os ovos têm casca rígida de carbonato de cálcio e vários anexos embrionários chamado ovo cleidoico. Não há fase larval aquática do desenvolvimento direto. Aqui nós temos córion, âminion e alantoide junto ao embrião, anexos embrionários que permitem agora a sobrevida no antiterrestre. E aí nós falamos em termos de classificação nos répteis em três grandes grupos, três grandes ordens. Nós teremos os quelônios ou testudíneos que tem carapaça óssea dorsal fundida com lona vertebral e plastão ventral, tartarugas, jabutis e cágados, os crocodilianos que tem placas ósseas junto da pele, placas ósseas dérnicas, crocodilo, jacaré ou alligator e os escamados que tem escamas epidérmicas bem evidentes. Aí nós temos os lacertílios que tem quatro patas, lagartixas, lagartos em geral, iguanas e camaleões e os ofídios ou serpentes que são jararacas, sucuris, cobras corais e cascavel. Cuidado! Nos ofídios chama atenção que alguns têm veneno e podem ter dentes especializados na inoculação do veneno, as chamadas serpentes solenóglifas que têm dentes ocos para inserção do veneno. Para poder agora ter maior eficiência na caça, as serpentes apresentam agora estruturas de percepção mais eficientes. A foceta l'oreal que é uma glândula lacrimal modificada percebe o calor da presa e no céu da boca nós temos agora o órgão de Jacobson que percebe o cheiro da presa. A língua bífida vai para fora da boca pega partículas em suspensão no ar que caracterizam o cheiro traz para dentro da boca e projeta no céu da boca no órgão de Jacobson. Na verdade ela não percebe o cheiro pelo nariz percebe pelo órgão de Jacobson que está no interior da cavidade oral. E aí quando a gente fala em evolução a gente tem que tomar cuidado agora na transição de répteis e aves porque a gente vai ver que na verdade as aves poderiam ser consideradas como répteis. E aí? Nós teríamos agora diferentes hipóteses para a origem de répteis, aves e mamíferos ao longo da evolução. Aqui em cima por exemplo vocês estão vendo agora um caso onde os mamíferos que a gente vai estudar em outra aula estariam próximos das aves mas as aves seriam parentes muito próximos dos dinossauros. Isso a gente acredita até hoje. Porém nós temos um outro parâmetro e esse eu vou falar agora melhor baseado no crânio onde os mamíferos estariam mais distantes das aves mas as aves continuariam próximas agora dos dinossauros. Os dinossauros desapareceram com todos os extintos. Os mais próximos dinossauros que existem até hoje seriam os crocodilianos. que parâmetro que parâmetro que a gente se baseia para fazer agora uma caracterização desse padrão evolutivo o crânio as aberturas craniais. Então nós teríamos agora um crânio que apresenta uma abertura apenas temporal. Esse seria o crânio chamado sinapsida que é encontrado nos mamíferos. Os mamíferos têm um tipo de crânio característico. Dentre répteis e aves aí a gente tem uma baguncinha. Por quê? Porque o crânio dos quelônios tarugas, jabutis e cágados não apresenta nenhuma abertura. É o anapsida. Então ele estaria aqui. Agora o crânio dos demais répteis e das aves tem duas aberturas. Esse é o diapsida de dois. Tem uma abertura lateral e uma abertura um temporal lateral e um temporal dorsal. Então peraí. Todos esses os lagartos, as cobras, os crocodilos e as aves têm esse tipo de crânio. Então isso me permite colocar agora as aves com essa caracterização praticamente como um grupo irmão dos répteis. Alguns autores até questionam se deveriam usar o termo aves. Se as aves não seriam na verdade um grupo dentro dos répteis por causa dessa questão da formação do crânio. Próxima aula a gente vai discutir as aves propriamente ditas e aí nós vamos ver melhor essa caracterização. Tudo bem? Galerinha, obrigado pela atenção. Um abração para todos. Até mais.